Minha carreira é feita em cima do setor automotivo, trabalhei muitos anos na fábrica de automóveis, então eu venho de fábrica. Para o nascimento da Napoli Automóveis, veio em cima do que é a paixão do brasileiro, que é apaixonado por carro e o meu desejo de fazer gestão também e empreender. Na verdade, a Napoli Automóveis, a gente trabalha com o padrão de carros periciados, totalmente aprovados, 100% aprovados, esse é o nosso diferencial. Temos a página no Instagram, temos a página no Facebook, temos bastante clientes que buscam a loja, porque vê as fotos dos nossos carros, as nossas apresentações em mídias sociais, então a gente tem bastante procura, sim, pela mídia social. A gente tem uma carteira de clientes bem grande, a gente tem cliente aqui que já comprou um carro, trouxe o filho, trouxe a esposa, trouxe o colega de trabalho, então a gente trabalha muito com indicação. Tem bastante clientes que nos indicam, que procuram, que fazem elogio ao nosso trabalho, à nossa forma de trabalhar, à nossa forma de conduzir o negócio, e o produto que a gente oferece, sem dúvida nenhuma, a gente é muito minucioso naquele período de busca. Até por isso que a gente optou em ter parceiros, um deles é o Revena Mais, para otimizar o nosso tempo, para poder a gente ter tudo na palma da nossa mão, tanto no celular quanto no computador, tanto quando o carro entra na loja, quanto ela sai da loja, então a gente tem tudo, o histórico dessa situação toda no Revena Mais, nossa carteira de cliente, emissão de nota fiscal, então isso facilita muito o nosso trabalho, nosso dia a dia. E, atrás de buscar de fornecedores com qualidade, foi aí que surgiu, que veio o Revena Mais, para poder agregar a relação. É a região do integrador, o integrador tem praticamente todos os portais de revenda de carro, a gente está integrado junto com eles, emissão de nota fiscal, a nossa carteira de cliente, a gente faz gestão por lá, enfim, todo o que o Revena disponibiliza para a gente lá, a gente está fazendo uso, avaliação de veículos, enfim, a gente faz uso dos contratos, tudo a gente faz por aí. Para quem busca ter qualidade no atendimento, rapidez, agilidade, pode buscar o Revena Mais, que com certeza vai agregar bastante ao negócio. Revena Mais